Cara, não dá pra ver porque tá dando reflexo pra gente Por causa do teu plano de fundo Teu plano de fundo, estatuto? Isso De quem? Do Rosão Do Rosão, né? É, exatamente Aqui, ó Serve de nada Decepcionante Ó o estatuto, ó Ó o estatuto, ó Eu ia pedir emprestado, é mais, tudo bem Pra quê? Serve de nada Serve de nada, pra quê? Eu vou é queimar Só não vou queimar aqui porque eu tô no apartamento Tomei de socar fogo no meu apartamento Você, conselheiro, devia fazer a mesma coisa que eu tô fazendo Rasgar esse estatuto Que não serve de nada Um estatuto feito pra Aparelhar o clube E o clube hoje é aparelhado Aparelhamento dos conselheiros Aparelhamento dos papagaio de pirata Que é parte da imprensa Aparelhamento Das torcidas organizadas É um aparelhamento geral Vocês deviam ter a vergonha de fazer isso com o clube Que vocês dizem torcer Porque torcedor aqui é a gente, ó Que mostra a cara Mostra a cara e rasga o estatuto ao vivo Porque um estatuto desse aqui Serve pra nada Você tem que, se ela tem que fazer um outro estatuto Do zero Do zero Se ela tem que ser passado a limpo Do zero, Dudu Do zero Não dá mais pra gente ficar amarrado a um estatuto arcaico Totalmente feito Protegendo os que estão lá É uma proteção total Tudo errado Da forma que É gerida a diretoria A forma que é votada a diretoria Que se escolhe o presidente A forma que é protegido A diretoria Tudo isso tem que ser mudado E eu vou dar uma dica aqui Pra quem vai fazer o estatuto Se tiver vergonha na cara E coragem Coloque uma cláusula de Imposto de renda O presidente Que entrar Tem que mostrar o seu imposto de renda E Mostrar na saída Entregar o cargo Que tá aqui o imposto Imposto de renda É isso aqui Eu queria ver, ó, cara Eu queria ver muito O imposto de renda Antes de muitos Que estão no Ceará hoje Passa adiante aí, Dudu E aí Obrigado.